Eu sei que nós dois éramos bons amigos Você conhecia meus medos escondidos Eu guardava segredos proibidos Estávamos ligados, comprometidos Algumas vezes menti pra te proteger Você me fez fugir Tudo melhor era mesmo correr Eu fazia você sorrir Na hora exata de chorar Você me ensinou a pedir Quando eu insistia em mandar Agora você tem novos amigos Normal que um dia isso fosse acontecer Só não me faça te odiar Não me peça para esquecer Não espere que eu seja igual a você Algumas vezes menti pra te fazer correr Você me fez fugir só pra me proteger Eu fazia você sorrir Eu fazia você sorrir Quando insistia em mandar Você me ensinou a pedir Na hora exata de chorar Agora você tem novos amigos Agora você tem novos amigos Normal que um dia isso fosse acontecer Só não me faça te odiar Não me peça para esquecer Não espere que eu Seja igual a você Eu fazia você sorrir Eu fazia você sorrir Eu fazia você sorrir Agora você tem novos amigos Agora você tem novos amigos Normal que um dia isso fosse acontecer Só não me faça te odiar Não me peça para esquecer Não espere que eu Seja igual a você Igual a você Igual a você Seja igual a você Um abraço Deixe-me Agora você tem novos amigos E agora você tem novos amigos Obrigado.